Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Hoje é sábado e nesta noite Queremos com o Salmo número 4, versículo 2 Elevar o nosso espírito a Deus, rezando Quando eu chamo, respondei-me ao meu Deus Minha justiça Vós que soubestes aliviar-me Nos momentos de aflição Atendei-me por piedade E escutai Minha oração Nós clamamos a Deus e sabemos Que Ele, que é pura Misericórdia e justiça Nos concede A graça necessária para Nossa vida e para esta noite Pedimos a Deus que escute Nossa oração e assim Unidos nesta fé e esperança Que nos fazem rezar Nós vamos com você Iniciar em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Encerremos os nossos trabalhos Deste dia e desta semana Ouvindo a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo 5 Versículos de 7 a 11 Aqueles que dormem É de noite que dormem E aqueles que se embriagam É de noite que se embriagam Nós, porém, que somos do dia Estejamos sóbrios E revestidos com a couraça da fé E do amor Tendo como capacete A esperança da salvação Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que, vigiando ou dormindo Vivamos em união com Ele Por isso, consolai-vos e edificai-vos Uns aos outros, como já fazeis Palavra do Senhor Graças a Deus No versículo 8 deste trecho que acabamos de ouvir São Paulo recorda as três virtudes teologais Que o cristão tem A fé, o amor e a esperança Ele chama a fé de uma couraça E do amor também Portanto, é como se fosse uma roupa Que nós vestimos muito forte Que nos fortalece nesta caminhada Então são essas duas virtudes Fé e amor São a couraça que nos reveste Contra as batalhas que temos de lutar todos os dias E também, nós temos o capacete da esperança Chamado então, o capacete da esperança para a salvação O que nós esperamos? Esperamos a vida eterna Esperamos a salvação E por isso, vivemos na graça de Deus É isto que nós colocamos como capacete Significa assim, é isto que está dentro de nossa inteligência É isto que nós cremos na vida eterna Esta é a esperança que guardamos em nossos corações E São Paulo recorda novamente a comparação Da noite e da embriaguez Porque quem está na noite Ou até mesmo embriagado Não tem consciência do que está acontecendo São Paulo recorda que nós devemos estar sempre vigilantes A tudo aquilo que acontece em nossas vidas Especialmente esperando a vinda do Senhor Por isso, sejamos filhos da luz E busquemos sempre equilíbrio, temperança Em todas as atitudes Vivendo no amor, na fé e na esperança Façamos agora nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Em minhas orações Peço a virtude do amor Quais pecados cometi hoje E agora peço perdão E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste sábado, unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite